O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o teto de gastos. Durante a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP27, que acontece no Egito, Lula afirmou que não adianta pensar apenas em responsabilidade fiscal e disse que quando se fala em teto de gastos, se tira dinheiro da saúde, educação e cultura. E acrescentou, vai cair a bolsa e subir o dólar. Paciência. Ainda nesta semana, o mercado financeiro reagiu à proposta do novo governo de furar o teto de gastos e usar os recursos para pagar o Bolsa Família, a chamada PEC da transição. Esse cenário, somado às incertezas sobre a política econômica e o contexto externo, marcado por alta inflacionária, fizeram o dólar atingir máximas ao redor de R$ 5,53 na quinta-feira, uma das mais altas cotações em semanas. Para abordar estes temas, as perspectivas para dólar, para juros, para economia brasileira e o contexto de impacto disso tudo no agro, nós vamos receber Igor Rose, que é economista do Banco Itaú. Igor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Keren. Olá. Olá a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Nós é que agradecemos. Agradecemos. Igor, diga para a gente, o Lula já dá alguns sinais claros de como vai ser o comprometimento do novo governo com a questão fiscal? É, essa aí foi o primeiro teste de fogo dessa nova administração. Na verdade, ele não apresentou a emenda em si, foi apresentado ali as minutas do que seriam essa emenda constitucional depois do feriado, mas já trouxe alguns valores ali que podem se transformar em gastos maiores que o esperado. Ela abarca ali basicamente três pontos principais, acho que é importante aqui comentar bem rapidamente só para situar. O primeiro é a questão do pagamento do Auxílio Brasil fora do teto de gastos realmente, ali a estimativa girando ao redor de 175 bilhões por enquanto, sem um prazo para ficar fora do teto. Acho que essa é uma questão importante, mas provavelmente vai ser revista ali nas negociações com o Congresso. O segundo ponto, aí já é bem menor, né, ali mais ou menos uns 20, 23 bilhões seria que o excesso de arrecadação do governo, quando acontecesse, que ele seria destinado a investimentos. Uma parte desse excesso seria destinado a investimentos, tá? Então, também ficaria fora do teto de gastos. E um terceiro eixo dessa minuta foi a questão da receita das universidades, esse é bem menor em termos ali de montantes, né, mais ou menos uns 2 bilhões, mas também apareceu ali no texto. Então, quando você olha para tudo isso, o que você tem? Você tem basicamente um valor final que é muito maior do que seria necessário somente para realmente pagar o Auxílio Brasil, mesmo incluindo aquele adicional que chegou a ser comentado de 150 reais para famílias com filhos, né? Ou seja, esse primeiro teste ali da nova administração, ele já veio com bastante emoção, mas está longe de estar finalizado, tá? Agora é questão realmente de acompanhar como que vai ser esse processo de negociação de tudo isso com o Congresso, até eventualmente uma aprovação que pode ocorrer até o final do ano, mas eu diria que por enquanto começou meio ali emocionante, mas não tem nada definido ainda, tá? Interessante porque você usou a palavra emoção algumas vezes para definir esse ambiente de mercado que observa as falas do presidente eleito Lula e observa também pistas de como pode ser a questão fiscal, o endereçamento da questão fiscal nesta nova era e ainda há uma tentativa de entender qual vai ser a política econômica do governo do PT. Quando você falou em emoção, me lembrei de um gráfico que circulou muito nas redes sociais essa semana que mostrou uma disparada do risco Brasil. Vou pedir para a produção colocar no ar esse gráfico e você explicar para a gente, Igor, porque o mercado reagiu com uma forte emoção ao que o Lula disse lá na COP, né? É paciência se a bolsa cair e o dólar subir e uma sinalização de que a parte fiscal não deve ser necessariamente uma prioridade. Explica para a gente o que esse gráfico tem a nos dizer. É, de fato essa medida aí é a famosa, o famoso risco país, né? Que nada mais é do que o CDS, né? Que o pessoal, que é como se fosse um seguro para a dívida, tá? Dívida pública no caso aqui que a gente está tratando. Então, se esse preço do seguro fica mais caro, as pessoas, o mercado está entendendo que ficou mais arriscado. Então, por isso que a gente fala que o risco o país subiu. E o inverso vale também, né? Quando você tem uma sensação de que as coisas estão indo para um caminho mais correto, a sensação de risco diminui, você não precisa pagar tanto num seguro para a dívida, tá? Então, aí essa medida de risco, ela cai. E o fato é que circulou bastante essa imagem mesmo, acho que até no pior momento, ela fez um pico logo depois das primeiras declarações. Ao longo do dia foi voltando um pouquinho, mas esse pico, essa alta foi justamente porque uma parte do mercado entendeu que esses valores, eles prejudicam, né? Por eles serem bem maiores do que o esperado, eles podem prejudicar num médio prazo as perspectivas para as contas públicas, tá? Num país como o Brasil, que já tem um endividamento elevado, um endividamento público elevado, qualquer indicação de aumento de gasto, ela é muito, bastante investigada para ver se de fato faz sentido essa despesa naquele momento, se ela vai ser compensada de alguma forma ou não, por exemplo, com cortes em outras áreas ou aumentos de tributos. Por hora, a gente não teve grandes indicações sobre isso, tá? Então, foi um dos motivos que teve essa alta de risco, porque o mercado de fato entende que pode haver essa piora da trajetória de endividamento e por isso que as medidas de risco refletiram essa sensação, tá? Acho que vale comentar, depois a gente mostra uma arte também sobre questão de juros, mas a mesma coisa, o mesmo raciocínio vale para juros de longo prazo, né? É um jeito de tentar precificar a saúde econômica de um país e subiram bastante também porque os poupadores passaram a exigir um prêmio maior para segurar esses títulos. A mesma noção, ficou mais arriscado, ou pelo menos tem essa sensação de que ficou mais arriscado e os indicadores refletem isso, um aumento do risco, um aumento do retorno também, tá? É importante, porque você está falando sobre percepção do mercado de que aumentou o risco, dúvidas sobre a política econômica, a gente não tem muita clareza, tem mais perguntas do que respostas e alguns sinais que podem colocar em xeque ali a trajetória fiscal do país numa nova era em que a esquerda assume a liderança do governo. Aí a gente observa alguns efeitos desses sinais. Um deles foi justamente a cotação do dólar que atingiu essa máxima que a nossa audiência está vendo na tela, ao redor de 5,53 nesta semana. Depois, inclusive, Igor, da gente ter visto há poucos dias o dólar ali ao redor de 5,02. E aí eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência. Lembro muito bem de vários economistas nos dizerem que o Brasil estava muito bem posicionado num contexto externo de problemas na Europa, desaceleração na China, risco de recessão nos Estados Unidos, economia brasileira indo bem, atrair a capital e o dólar acabou chegando a essas taxas de 5,02. Bastou alguns sinais de uma mudança, eu entendo que seria na política econômica e você me corrige se você não entender dessa forma, mas as declarações que podem levar a uma perda de controle fiscal para o dólar escalar para 5,53. Qual é a sua visão sobre esse movimento e a tendência para dólar de agora em diante? É, câmbio é difícil, de fato ele vem mexendo bastante mesmo, seja para cima ou nos últimos dias para baixo, desvalorizando frente ao dólar, muito por conta desse fiscal que está muito incerto e até acho que vale comentar aqui, por conta dessa discussão doméstica que a gente tem, a perspectiva para as próximas semanas pode ser de bastante volatilidade também. Isso pode continuar fazendo preço para o câmbio, se vier uma notícia um pouquinho melhor, pior, o câmbio melhora, se vier uma notícia pior, o câmbio piora e a gente fica nessa trajetória aí bastante volátil, tá? Quando a gente pensa para um prazo um pouquinho maior, 2023, a gente tem que entender para onde que vai, para onde que vai caminhar essa trajetória fiscal, tá? E por enquanto a palavra de ordem é realmente muita incerteza, a gente não tem muita coisa definida, não tem nome da equipe econômica, por exemplo. Então isso traz muita indefinição, o mercado reage, ficando até mais, chegando nesses níveis que você comentou, 5,53, saindo há pouco tempo atrás de 5,02, né? Então isso acontece mesmo. Quando a gente pensa projeção para médio prazo, tentando excluir um pouco esses ruídos da conta, tentando olhar mais para o que já vai ser aprovado, a gente estava com uma cabeça de 1 dólar a 5,50 no ano que vem, tá? Mas isso condicional a você ter algumas escolhas um pouco mais pé no chão no fronte fiscal, tá? Pode acabar não se materializando, dependendo de onde vão essas discussões aí nas próximas semanas, tá? Quando você fala pode acabar não se materializando, é meu dever enquanto jornalista te perguntar, se as decisões não forem pé no chão, como você disse, isso daria fôlego para um dólar mais próximo de 6, eu sei que essa pergunta pode parecer bastante especulativa, mas ela tem um contexto dentro dessas escolhas do governo eleito e o contexto de consequente e contínua elevação de alta de juros nos Estados Unidos, não consequente, mas sim contínua lá no governo norte-americano. São dois fatores autistas para dólar, não são? Sim, com certeza, sim. É difícil dizer, ah, vai bater em 6, mas hoje você tem um conjunto de fatores todos apontando para, de fato, um risco mais para cima no caso do dólar, né? Você tem um cenário externo com os juros americanos subindo aí para patamares muito acima da média dos últimos anos, dos últimos 10 anos, tá? Aqui no Brasil você tem essa discussão fiscal e a gente já tem um ponto de partida do câmbio que, se a gente olhar a média dos últimos dias, é na casa dos 5,40 até 5,50 se você preferir. Então, hoje a gente tem essa projeção de 5,50, mas eu diria que, olhando para todos esses fatores, tem um risco de alta para a nossa projeção, sim, tá? Perfeito. Só para amarrar o tema câmbio e a gente passar para juros, mas o importante do que acertar se é 5,50 ou 6 é acertar direção. O que você está nos dizendo é que aquele movimento visto, eu vou colocar aqui como até pré-eleição, ou um pouquinho depois da eleição isso ainda continuou, de atratividade de investidores estrangeiros pelo Brasil, encharcando aqui o mercado brasileiro de dólares e levando a uma taxa ao redor de 5,2, isso é tema do passado. A partir de agora, a linha que você enxerga é de dólar para cima, pelos riscos domésticos e externos? Eu não diria que é parte do passado, tá, Kelly? Na verdade, eu acho que se a gente tiver uma boa solução para o problema fiscal, esses fatores voltam e eles são muito positivos para o Brasil, né? O Brasil continua um país bem posicionado, quando a gente olha a perspectiva de crescimento, o restante do mundo vai estar uma boa parte em recessão. O Brasil vai crescer no ano que vem, a gente ainda tem juros altos no Brasil, então esses fatores continuam sendo relevantes, é que hoje você tem um adicional que é esse risco fiscal. Se a gente tiver uma boa solução desse lado, se nós fizermos nossa lição de casa direitinho e esse risco sair, ou pelo menos diminuir um pouco, eu vejo espaço para um câmbio até mais valorizado. Então, a minha resposta é meio para lá, meio para cá, mas é de fato, eu acho que agora a gente está num momento que vai ser um divisor de águas. Ou a gente apresenta uma boa solução ou as coisas vão ficar realmente mais para esse lado de câmbio mais depreciado, enfim, acaba impactando aí do jeito que a gente já conversou. Mas pode ter o outro lado também, que se a gente acertar, pode ser melhor do que o esperado. Muito bem, você mencionava juros e a gente vai agora para a nossa terceira rodada, digamos assim, a gente se estendeu um pouquinho no câmbio e é justamente na rodada onde você preparou uma arte mostrando para a gente os juros de 10 anos. Muitos agricultores, eles estavam ali querendo saber se havia condição para investir e aí eles entendiam que podia haver uma queda dos juros no próximo ano a partir da política econômica que vinha sendo adotada no governo Bolsonaro. Com as mudanças que se avizinha, a gente não vai ter mais queda de juros tão cedo? O que esse gráfico está mostrando para a gente? Esse gráfico aí é basicamente a curva pré de 10 anos, então é um jeito de você olhar para a saúde econômica. Se você acha que o seu país é mais organizado, se ele tem uma saúde financeira boa, você pode cobrar, o risco dele é menor, você pode cobrar um retorno menor também que se reflete imediatamente nos juros. Então o inverso vale também. Se o juros subiu, entende-se que o risco aumentou. As duas ideias trabalham muito próximas. E quando a gente pensa como que é o impacto disso para a política monetária, para os juros de curto prazo, taxa selic, por exemplo, acho que ainda é muito difícil bater o martelo, acho que até talvez mais do que o câmbio, porque não tem nada definido ainda nessa questão da PEC. Como eu falei no início, o que foi apresentado não foi nem o projeto em si, mas sim uma minuta do que pode vir a ser o projeto. E o Banco Central não trabalha com rumores, ele trabalha com fatos. Mas o que a gente pode, de fato, estimar é que se as escolhas fiscais forem por um caminho pior do que o esperado, aí esse aumento de risco do país, esse aumento do câmbio que a gente comentou aqui, aí pode sim acabar impactando a trajetória da política monetária. Banco Central pode optar por postergar o ciclo do corte de juros, por exemplo, ou dependendo do nível de incerteza, de estresse, até mesmo retomar esse ciclo de alta que tinha sido interrompido, tá? Mas, de novo, por enquanto não tem nada concreto, eu acho que o Banco Central, ele vai fornecer sinalizações para um lado, para o outro, tentando balizar essa discussão, mas sem se comprometer, sem tomar uma decisão, ainda está tudo muito em aberto, tá? Muito bem. Igor Rose, economista do Itaú Unibanco, quero agradecer pela presença e aqui deixar o convite para você voltar mais vezes. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.